Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha O sucesso da criançada agora em álbum super animado Figurinhas divertidas e com formatos especiais A galinha e toda a turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira Já nas bancas, um lançamento da editora Alto Astral Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha O sucesso da criançada agora em álbum super animado Figurinhas divertidas e com formatos especiais A galinha e toda a turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira Já nas bancas, um lançamento da editora Alto Astral Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha O sucesso da criançada agora em álbum super animado Figurinhas divertidas e com formatos especiais A galinha e toda a turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira Já nas bancas, o lançamento da Editora Alto Astral. Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha. O sucesso da criançada agora em álbum super animado. Figurinhas divertidas e com formatos especiais. A galinha e toda turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira. Já nas bancas, o lançamento da Editora Alto Astral. Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha. O sucesso da criançada agora em álbum super animado. Figurinhas divertidas e com formatos especiais. A galinha e toda turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira. Já nas bancas, o lançamento da Editora Alto Astral. Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha. O sucesso da criançada agora em álbum super animado. Figurinhas divertidas e com formatos especiais. A galinha e toda turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira. Já nas bancas, o lançamento da Editora Alto Astral.